O Cascai está geminado com muitos outros municípios estrangeiros. Esta é a primeira geminação que fazemos em Portugal. Se nós estamos sempre disponíveis para apoiar os outros municípios, mesmo em momentos de estragédia, como foi recentemente com Cabo Verde, com a questão da erupção vulcânica, porque não, na maioria da razão, apoiarmos também com cidadãos nossos portugueses, neste caso a Pampliosa da Serra. É a geminação entre dois municípios do continente e entre dois municípios com realidades totalmente diferentes. E, portanto, nessa diferença pode haver realmente aqui uma troca de experiências, de parcerias, de vivências, porque elas são bem diferentes, que poderá contribuir para o bem-estar das nossas populações, tanto de Cascais como de Pampliosa da Serra. Acima de tudo, também trazer esperança, trazer futuro também a estas populações, para que não baixem os braços, para que não desistam, mas para isso precisam do nosso apoio, precisam da nossa solidariedade permanente. Obrigado.